Este é o seu repórter SBT com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Novas imagens mostram as agressões de uma mulher contra um humorista que é vizinho dela em São Paulo. Ele também foi ameaçado com uma faca pelo filho da agressora. Em Porto Alegre, a polícia ouviu duas testemunhas dos atos de racismo durante um show do cantor Seu Jorge. Os músicos ainda vão prestar depoimento. Há 11 dias do segundo turno, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral se reuniu com representantes de plataformas digitais para discutir o combate às fake news. O governo russo decretou lei marcial nas quatro províncias anexadas ilegalmente na Ucrânia. A medida permite o controle militar das regiões e até a expulsão de moradores. A partir de novembro, as empresas que exageram nas chamadas curtas de telemarketing serão bloqueadas pelas operadoras de telefonia. As práticas abusivas serão punidas com multas e divulgação na internet. Mais notícias você acompanha em nossa programação. Música 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 Música